Professor, boa noite, Vinícius. Boa noite. Um jogo complicado, difícil de bater justo no final, não é? Mas você utilizou hoje oito meninos da base do professor, não é? Alguns com mais experiência, com mais mudagem. Como é que é trabalhar na garotada num momento tão difícil? Olha, antes de mais, boa noite a todos e bom trabalho. Primeiro, antes de responder à sua pergunta, que faz todo o sentido relativamente àquilo que foram os acontecimentos do jogo, dar os parabéns não pela vitória, como é evidente, porque não há vitórias morais, mas pelo trabalho e pela dedicação, o esforço, a entrega, o compromisso que hoje os jogadores que hoje estiveram aqui presentes se entregaram a uma causa chamada Corinthians. Portanto, sabemos que todos os movimentos que têm estado em torno do Corinthians não nos passa ao lado, mas é evidente que nós temos, tentamos nos focar e concentrar naquilo que são, aquilo que nós conseguimos controlar e hoje aquilo que nós conseguimos controlar fizemos e fizemos bem. É evidente que não saímos totalmente satisfeitos porque nós viemos com o propósito de jogar para ganhar os três pontos. É evidente que levámos um num campo extremamente difícil e eu sei o que é que é jogar aqui. Portanto, é evidente que o adversário tira muita vantagem também pelo jogar numa grama completamente distinta daquela que nós estamos habituados. Mas a entrega, a crença, a solidariedade, o acreditar até ao fim levou estes meninos, como acabou de dizer, a sorrirem no fim. É evidente que, de parabenizar todos estes meninos, alguns que se estrearam este ano pelo Brasileiro, um deles é o Kaique, mas acabamos de jogar com seis meninos da base, dois que estiveram também e participaram no jogo e outros meninos, outros que estiveram no banco e não intervieram na mesma. Portanto, é sinal da vitalidade do clube e estes meninos sabem o que é que é o Corinthians. E aquilo que eu disse também antes na entrevista rápida, aqui comigo vão estar aqueles que querem estar no Corinthians e estão comprometidos do Corinthians. Quem não quiser estar aqui não vai fazer falta nenhuma.